Olá pessoal, bom dia gente! Hoje é dia 28 do abril Nossa, 28 do abril Do abril? É, hoje é dia 28 de abril, gente E se você está fazendo aniversário hoje Nesse dia, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida, gente 28 já, quase final do mês Quase final não, é final do mês já, gente Está acabando o Matsura todo dia Para o pessoal que está perguntando se vai rolar Matsura todo dia em maio Gente, em maio não vai dar para fazer Porque está muito corrido Os vídeos vão atrasar Mas vamos postar sempre, tá gente? Não vai ter Matsura todo dia Mas sempre que a gente puder vai ter vlog também aqui, tá bom? Então fiquem tranquilos E eu nem sei se eu falei para você Se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Deus abençoe muito! Aproveite o seu dia, coma muito bolo, muito brigadeiro Porque como diz a Thalita, hoje é o seu dia Estou aqui arrumadinha, gente A Thalita estava editando agora de pouco Por quê? Porque logo a gente vai começar a gravar E aí, o Quinha, gente? Olha isso, está aqui, ó Olha, o bumbumzão dela aqui Ah não, não é o bumbumzão dela, é a carinha dela aqui Olha, dorminhoca Só dorme, gente E eu vou fazer depois um almocinho para nós comer E é isso, hoje é sexta-feira Aqui em São Paulo, não Aqui em Sorocaba teve aquele negócio daquela greve Que parava tudo, ônibus e tudo mais Então, assim, a gente evitou de estar saindo muito cedo, né Não sei se eu vou no mercado mais tarde com a Thalita Mas, enfim, o que a gente fizer Mesmo que a gente fique aqui em casa Vocês vão conferir, tá bom? Gente, olha Eu pedi para a Thalita me ajudar aqui Fazendo um negocinho para a gente comer Falei, Thalita, você pode Desfiar o frango para mim? A Thalita falou, claro, mãe Sem problemas E eu pensei que ela ia desfiar de uma outra forma Só que eu vi que ela começou a demorar demais Falei, ué Tá de dois anos que você tá aqui Tô desde as oito, agora você tá de novembro E eu tava no computador editando, ó Né, tá uma bagunça, gente Ignora a bagunça, tá Vamos arrumar depois Daqui a pouco fica Né, aqui tá a baguncinha Isso aqui você tampa E, enfim Aqui eu levantei e falei Nossa, uau, Thalita Que mega desfiado, né Perfeito, assim, sei lá Para fazer uma torta, uma coxinha Aí Eu venho aqui E eu olho como que a Thalita tá desfiando Olha como ela tá desfiando, gente Thalita Da onde você tirou isso? Eu gostaria de entender Da onde você tirou esse desfiado? Por que, Thalita? Você vai levar dez anos para fazer isso Olha, olha isso Ah, sabe por que ela colocou um fone Você tá ouvindo o que? Música? Tá com sono Tá com sono, mas também, gente Olha Não, deixa eu aproximar Olha, Thalita Ela quer deixar Parece coisa de coxinha, ó É, não Mas ela quer deixar microscópico O negócio aqui Olha isso É, não tá certo Tem até Tem uma técnica que o pessoal faz na panela Que você coloca tudo e chacoalha Quando o frango tá quentinho Desfia na hora Não é assim que você faz? Lógico que não Quer dizer Pode até fazer Cada um faz do jeito que quiser Mas isso demora muito tempo Já tô assim agora Não vou ter que fazer É, já começou agora termina Ai, meu Deus Coisas de Thalita Talento na cozinha Tantantantantantantantã Gente Vim stalkear a Mami's aqui, olha Atravessou a janelinha do balcão, na verdade E olha só que a Mami's tá fazendo Tapioca de que, mami? Adivinha. Tapioca de Nutella e tapioca de queijo. Não tá misturado, tá, gente? Ela fez uma de queijo e uma de tapioca. Esse queijo aqui é direto de Minas. Dei direto de Minas. Mineiro, gente. Chique. Sim. E aí a mami fez uma de queijo e uma de Nutella pra mim e agora eu tô fazendo uma de queijo e uma de Nutella pra ela. Cafézinho já está pronto, claro, né? Aqui já tá o açúcar e aqui também a xícara. Tá tudo arrumadinho, só falta a tapioca. E depois de gravar, né? Sim, depois vamos gravar também. Deixa eu estar arrumadinho ali. Sim, olha só, gente. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. Tá tudo arrumadinho aqui. A gente já gravou um vídeo agora de pouco, aí a gente fez uma pausa, mami postou um vlog lá no canal e agora depois que a gente começa a gente vai voltar a gravar. Então, até daqui a pouco. Bu, voltei aqui agora, gente. Pra finalizar o vlog de hoje, eu e a mami estávamos gravando alguns vídeos pra vocês. A gente já gravou um e depois a gente gravou outro, que é as aventuras de Winnie e Lily, gente. Vocês estavam pedindo muito. E agora a gente voltou com a web série. Ai, vai ficar muito legal o episódio que a gente gravou, gente. Aguardem. Fiquem ligadinhos lá no canal principal. E hoje, o vlog de hoje, né, no caso ficou um pouco curto, porque a gente não pôde sair de casa, né, por conta da manifestação que teve hoje aqui. Então, a gente ficou com meio receio, né, de sair de casa e sei lá. Então, a gente ficou em casa mesmo, trabalhando, editando vídeos e gravando vídeos pra vocês. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de ir de um clicar no gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Beijinho pra vocês e tchau! Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é dia 29 de abril, gente. Um dia meio friozinho, confesso. Estou de blusa, olha, de manga comprida, com uma camiseta por baixo, caso o tempo mude, né? Porque aqui em Sorocaba, pelo menos em Sorocaba, é assim, gente. De manhã tá sol, aí de tarde tá frio e de noite tá mais frio ainda, dependendo do dia, né? Ou tem dia que tá sol, sol, sol e de madrugada fica frio. É assim, mudança de tempo assim, rapidão. Mas se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus te abençoe muito, que você coma bastante bolo, bastante brigadeiro, bastante beijinho. Aproveite bastante hoje, porque é o seu dia, não é mesmo? E agora eu tô aqui no sofá, gente. Deitadinha com quem? Olha isso. Dá oi pro pessoal, nenê. Oi, pessoal! Bom dia! Feliz aniversário pra você, viu? Porque agora eu tô deitadinha aqui, gente. A Yuki, ela faz a festa com esse tempinho mais friozinho, sabe? Porque a Yuki, ela ama esse tempo geladinho. Ela gosta de ficar sentada no sofá, não, deitada. Ela gosta de ficar deitada no sofá, fazendo o quê? Deitada assim, com uma cobertinha, uma roupinha quentinha, e eu com a mamis fazendo carinho nela. Isso que a Yuki gosta, gente. E agora eu com a mamis vamos sair comprar uns negócios que a gente precisa comprar pra gravar vídeo pra vocês, que eu não posso contar ainda o que é, mas depois a gente vai mostrar pra vocês aqui no vlog, eu acho. E é isso, gente. Depois eu volto a bater papo com vocês, tá bom? Até daqui a pouco! Voltei aqui agora, gente. Voltamos, na verdade, né? Voltamos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É! Mamis, não deu pra beijos pra vocês hoje, né? Quem começou o vlog fui eu. E agora estamos aqui no carro, indo pra onde, mamis? Estamos no mercado. vamos numa banca de revistas, de jornal, né? Pra comprar uma coisa muito legal pra gravar pra vocês, gente. Confesso que vai ser... Pra quem segue a gente no Insta e assiste as lives que a gente sempre grava, sabe, né? Sabe. O que que é. É uma coisa muito legal, gente, sério. Tipo, o Mr. Matsuda, ele falou, ah, eu queria tá aí pra fazer. Sim, é um vídeo que muita gente tava pedindo pra gente gravar. É. E a gente perguntou até no Insta, a Thalita perguntou se o pessoal queria realmente que fizesse, né? É. A gente, na verdade, vai jogar junto com vocês, mas... Eu tô muito ansiosa. Você é bem legal. E agora a gente tá indo lá e daqui a pouco a gente vai falar com vocês, tá bom? Tomara que a gente tenha sorte, hein? Tomara, hein? Tomara, porque, olha... Olha o spoiler. É um vídeo que pode acontecer muita coisa. É questão de sorte mesmo, né? Ou a gente pode ganhar e pirar... Ou você pode perder e chorar. Ah, é. Bem isso. Mas então é isso, gente. Até daqui a pouco. E olha só, gente. Já chegamos em casa e olha só quem tá querendo chamar atenção. Ei. Ô, querida. O que que é isso? Olha só, gente. Hora de tomar cafezinho da noite. E aí eu fiz cafezinho preso pra nós. Essa aqui é pra mamis e esse aqui é pra mim. Tá bom, olha? Tá vendo? Tem até a foto ali na xícara indicando quem é de quem. E aí tem bisaguinha e... bolachinha de leite, gente. Eu vi o sabor da bolacha. Aquela vez eu falei que era de coco, mas não, não era de coco. É bolacha. E olha aí o que ali. Olha onde a Yuki fica, gente. Vou mostrar pra vocês. Porque é muito engraçado. Olha que brava. Olha que brava. Liga o flash, hein, mãe. Olha isso. Liga o flash. Parece o... Liga o flash pro pessoal ver a Yuki. O meu celular desliga. Ai, meu Deus. Ah, mas é muito safada. Olha ela ali, gente. É muito sensacional. Ah, carona. Ah, meu Deus. Ela cheirou a câmera. Ela adora ficar aqui embaixo, gente. E aí, gente. E aí, gente.